I'm your DJ, I bring you the music, people, enter! Oi pessoal, eu sou o Raijus Zanqueta e estou aqui novamente com um novo vídeo, tá? Esclarecendo muitas dúvidas que ainda existem, paira sobre mesas de som, tá? Eu vou fazer um comparativo de três mesas de som, exemplos de três mesas de som aqui pra vocês e vou tentar explicar detalhadamente como é que é o funcionamento de uma mesa de som. Pra você aí que está começando um canal no YouTube e quer fazer gravações com mais qualidade sonora e pretende usar uma mesa de som, tá? Então, temos as interfaces de áudio e temos as mesas de som com interface de áudio, tá? Então eu vou explicar o funcionamento desses três exemplos de mesa que eu vou dar pra vocês pra você aí no seu dia a dia, pra você montar um home studio, até pra você montar um home studio, tá? Então eu vou mostrar esses três exemplos de mesa, tá? Como é que é o funcionamento, como é que funciona realmente uma mesa de som pra gravar vídeos aqui no YouTube. Mas antes de começar o vídeo, deixa aí o seu like, faça os seus comentários, tá bom? Que isso ajuda bastante o canal, a interação de você comigo aqui no vídeo, tá? Se não for inscrito, inscreva-se, tá? Pra dar aquela força pro canal crescer aí e eu poder ter mais possibilidades de trazer realmente mesas de som aqui pra fazer review, microfones, enfim, uma série de coisas ligado à minha área, que é a área de áudio, tá? Então agora vamos partir pro vídeo. Bom, e começando o nosso exemplo de hoje, é uma mesa de som que eu tô mostrando pra vocês aqui, de baixo custo. É uma mesa da marca Tomate, que é a minha mesa, tá? É a mesa que eu costumo gravar nos meus vídeos aqui, tá? É uma mesa de baixo custo. É uma mesa chinesa, tá? Mas eu gostei dessa mesa, tem uma qualidade de áudio muito boa. Não vamos comparar as tops, mas dá pra quebrar um galhão aqui, tá? E dá pra quebrar um galhão de muita gente, eu garanto. Então é uma mesa de som que na prática eles falam que é 7 canais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas na verdade são 2 canais, 3 canais, 4 e 5 canais, tá? Como toda mesa, todo fabricante, quando os canais são estéreo, como é o caso do 4 e 5 e do 6 e 7, eles contam como 2 canais, tá gente? Canal L e o canal R, tá? Então o canal 4 é o L e o canal 5 é o R. Mas na verdade é um canal só, tá? Então é o seguinte, temos duas entradas de microfone aqui, XLR balanceadas, tá? Que contam com uma pré-amplificação do aparelho aqui da mesa, né? A mesa tem pré-amplificadores para estas entradas de microfone XLR. Duas entradas de linha, tá? Aqui no canal 1 e no canal 2. Aqui controles de nível de cada canal, tá? É controle de volume do canal. Aqui é o pan. O pan, ele serve para você jogar o som ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá? Nos dois canais. Temos aqui também nos dois canais controles de efeito. Esta mesa aqui possui um módulo de efeito só, tá? Que é o delay. Aqui você tem 16 posições deste efeito e aqui você controla a intensidade e o volume deste efeito. E aqui é o geral do que sai daqui, você controla aqui, ok? Aqui temos dois controles de grave para os dois canais e agudo para os dois canais. Esta mesa não possui controle de médio, tá? Então é grave e agudo para os dois canais. Aqui é o controle de ganho de microfone, tá? Do XLR aqui. Por isso que ele conta com uma pré-amplificação. Então você controla o ganho de volume de microfone aqui, ok? Aqui temos um controle de USB, tá? Aqui você pode colocar nesse conector aqui o cabo. O cabo da mesa para entrar no computador, para você gravar diretamente da mesa para o computador via cabo USB. Ou colocar um pendrive aqui e você controla o som do pendrive nessa conexão aqui, nesse botão USB, tá? Essa mesa também conta com Bluetooth, tá? Aqui temos uma entrada de retorno, tá? Que você pode controlar aqui nesse canal. Qualquer coisa externa que você queira colocar aqui na mesa, você entra aqui nessa entrada de retorno, tá bom? Aqui temos o botão Phantom Power, toda mesa tem, tá? Para microfones condensadores. E aqui a saída main out desta mesa é em P10, tá? Então ela não tem aquela saída main out XLR, tá gente? Então é uma mesa mais amadora, não é uma mesa profissional, tá certo? Então para você fazer shows, então já não é muito indicado para você fazer esse tipo de shows grandes que você poderia contar com uma saída XLR aqui balanceada também, tá? Então aqui temos a saída de FX, você pode sair o som da mesa aqui e entrar num equipamento periférico de efeitos externos e entrando nesse equipamento ou saindo do equipamento e pode colocar aqui no retorno e controlar os efeitos aqui pelo retorno. Aqui temos uma saída para fone de ouvido, tá? Aqui temos o botão Liga Desliga, UVU de controle de nível de gravação, controles do fone e aqui é o controle do main out, tá? Da saída geral da mesa. Tudo que você fizer na mesa você controla por aqui, tá bom? Você libera por aqui, tá? E agora um exemplo também de mesa com interface de áudio, tá gente? Só que é uma mesa muito mais profissional, muito mais acima da minha, tá? Não é uma mesa de baixo custo, esta é uma mesa Yamaha modelo MG10XU, tá? Vocês percebam que já é uma mesa mais bem acabada, já é uma mesa um pouquinho maior que a minha também, tá? Então, e o preço também é maior, tá? Então, mas é o seguinte, ela possui quatro entradas aqui, vocês estão vendo quatro entradas de combo, tá? Isso aqui é combo, esses conectores aqui, tanto servem para você conectar XLR, tá? O Canon ou o P10, tá? No mesmo conector você pode colocar microfone XLR ou qualquer outra entrada de linha aqui em P10 também, tá? Conta com os quatro canais aqui, com o volume de cada canal Aqui é o pan, tá? É o pan, nesses quatro primeiros canais é pan Aqui temos o controle dos efeitos, tá? Que esta mesa possui uma gama de efeitos grande, tá? Não é igual a minha que só tem o efeito delay Ela tem, nossa, vários efeitos aqui, tá? Dividido por categorias, todas identificadas aqui no painel Então você controla esses efeitos por aqui, tá? Você dá a intensidade dos efeitos por aqui e controla aqui, tá? O geral, tá? Esta mesa possui, esta mesa já possui, como ela é um pouquinho mais profissional Ela já possui controles de grave, médio e agudo, tá? Para esses quatro primeiros canais aqui, tá? Então, aqui temos o botão de Phantom Power, que é para os quatro canais, tá? Você apertou aqui, automaticamente já alimenta esses quatro canais Aqui, temos o... Nos dois primeiros canais, temos compressor, tá? É um periférico, tá? Que serve muito, é muito legal para você comprimir o som Deixar aquele som bem limpo, sem ruído, tá? Por exemplo, você que grava como eu, gravo com microfone condensador Mas não tão próximo a minha boca aqui Então capta um pouco o ruído, o ambiente, tá? E como a minha gravação, a minha... Meu local de gravação é um local vivo Isso significa sem acústica Então capta muito ruído E com esse compressor aqui Você, regulando ele direitinho Ele corta muito esses barulhos externos, tá? É uma grande ferramenta que já possui Essa mesa já possui, tá? Aqui temos o controle de ganho dos microfones, tá? Dos microfones Então ela só possui compressão no canal 1 e 2 No 3 e 4 não Mas tem controle de volume do... Do... Do microfone, tá? Aqui temos os botões de... De equalização, tá? É corte de frequências E aqui, como na minha mesa tem o canal 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então tá aqui o 5, 6 Que possui também... Agora não é pan... É balanço, tá? Pra esses três canais Possui aqui o FX Ele já é diferente da minha mesa Que os outros canais estéreos não têm Eu não tenho controle nem de FX E nem de grave e agudo Que essa mesa possui, tá? Ela não tem médio pra esses canais Mas tem grave e agudo, tá? Na minha mesa já não tem isso E tem a entrada em P10 Pra esses... É... Três canais aqui E no canal 5, 6 e 7 e 8 Também temos entrada em RCA, tá? Aqui no canal 9 e 10 Somente a entrada em P10 E com a... Aqui nesse canal Você pode deixar o som da mesa Ou o som de alguma outra fonte externa Em USB, tá? Então você dá pra você controlar em USB também Se você tiver uma outra fonte externa É só apertar o botão pra USB E você fica com controle de USB também E o retorno do seu computador também É... Apertando USB Você tem por aqui, tá? E... Aqui, ó Como vocês veem Aqui a saída dela já é balanceada Ela possui duas saídas da mesa balanceada E duas... É... Desbalanceadas em P10, tá bom? Controles de fone Controles de retorno e FX Enfim É uma mesa muito legal É uma mesa profissional Eu gostaria de ter essa mesa Gosto muito dessa mesa, tá? Mas o preço ainda tá meio salgado Mas em breve Um dia, quem sabe Eu coloque aqui no canal Esta mesa aqui E comece a gravar os meus vídeos Com esta mesa, tá? Aqui no painel traseiro Vocês percebam Que ela tem a... A fonte, tá? A fonte de energia dela Pode ser 110 ou 220 O botão de liga e desliga E este conector aqui Que eu tanto brigo Pra eles colocarem Nessas mesas de baixo custo É... Este conector USB aqui É diferente do meu O meu é o comum Aquele conector USB Que serve pra tudo, tá? Pra alimentação Serve pra você Jogar a... A mesa no computador Enfim Mas eu gostaria Desta conexão aqui Que eu acho muito importante Tá bom? E agora mais um modelo De mesa também Que você pode também fazer Ótimas gravações aí De vídeos No seu computador, tá? É uma mesa Xenix Da Benninger Tá? Esta mesa Também possui É... Interface USB Ela é... É um pouco igual a minha Assim A disposição das coisas Mas só que Bem mais Acima da minha Uma... Acho que umas duas Ou três categorias Acima da minha E ela é comparada Também É uma categoria Abaixo da mesa Da Yamaha, tá? Então temos o controle Aqui De cá Os dois canais Com XLR, tá? Para microfone Temos duas entradas De linha Controles De... De... Aqui de cada canal É... Pan, tá? Para você jogar o canal O som Para o lado esquerdo Para o lado direito Controles de Efeitos, tá? Esta mesa Tem também Contro... Tem efeitos E tem bastante Efeitos também Não é igual a minha Tá? Que tem Só o delay Tá? Essa mesa Tem bastante efeito Então você controla Ou você escolhe Os efeitos Por aqui Nesse módulo Controla a intensidade E o volume geral Você controla Nos canais Temos Controles de grave Médio E agudo Para os dois canais Aqui Para esses dois canais Temos o compressor Também nessa mesa, tá? Que é uma ferramenta Muito legal também Para você Que tem aí Microfone condensador Ou outro tipo de microfone Que fala muito distante E tem o seu local De gravação aí Com o meu aqui Que não tem acústica Ele corta muito, tá? Muito O... A interferência Externa, tá? Não elimina Totalmente Mas corta bastante, tá? E aqui o controle De ganho Dos microfones Aqui é Dos pré-amplificadores Dos microfones Então tem o controle De ganho aqui E aqui temos o canal 3 e 4 5, 6 7, 8 9 e 10 Tá certo? Que estão aqui 3 e 4 5, 6 7, 8 9 e 10 É os canais estéreo Como tem na minha mesa Também Só que com uma diferença Nesses canais Eu posso contar com O controle De FX FX, tá? E o balanço De cada canal, tá? É diferente da minha mesa Que eu não tenho Nada aqui Nos canais estéreo, tá? Somente o controle De volume Aqui você já conta Com o balanço E conta com o FX Também Então dá pra você Fazer gravações Com efeitos Nos canais estéreo, tá? Aqui temos uma entrada Em RCA De alguma outra Fonte externa Que você queira E aqui uma saída Também em RCA, tá? Ela tem O main out Dela É em P10 Também Já não tem A A saída Balanceada Como tem a Yamaha, tá? Então é igual a minha Também tem a saída Main out aqui Tem o controle Do A saída do FX Tem os fones Aqui tem uma outra saída Pra monitoração, tá? Pra outra monitoração Que você queira fazer Se você está Num ambiente Numa festa E Você está Num ambiente fechado E a festa Rolando lá fora Você pode usar Essas saídas aqui Para ter O som A monitorização Do som Que está saindo lá fora Tá bom? É uma mesa Super bacana também E eu aconselho, tá? Essa é a Super Também É uma mesa Que eu gostaria De comprar Tá mais acessível O preço Do que a Yamaha O painel traseiro Dela também Com a entrada Da fonte De energia E a saída É o USB É aquela saída Que eu tanto brigo Que eu tanto comento Pra ter nessas mesas De baixo custo Também, tá bom? Então é isso, pessoal Eu mostrei aí Três exemplos de mesa Tá? Uma de baixo custo E duas tops, tá? A mais top Que é a Yamaha E a Um pouquinho abaixo Um pouquinho inferior A Bellinger Também Que é uma ótima mesa De som, tá? Pra você ter aí Pra você fazer As suas gravações Aí no seu computador, tá? E De boa qualidade De ótima qualidade Mostrei a minha mesa Que é uma mesa De baixo custo Dei o exemplo Da minha mesa Que é uma mesa De baixo custo Pra gente não ficar comparando, tá gente? Mesa de baixo custo Não tem Todos os recursos Que uma Bellinger Ou com uma Yamaha, tá? Então É uma mesa Como eu já falei aqui Em vários vídeos A minha mesa É a Tomate É uma mesa De baixo custo Mas ela tem Uma qualidade Boa Razoável Não comparando A Bellinger E nem a Yamaha, tá? Mas ela tem Pela grana Que eu paguei Uma qualidade Até que razoável Boa De razoável A boa, tá? Agora Se você comprar Uma Bellinger O som vai ser Totalmente diferente Você vai ver Que o som vai ser Muito melhor, tá? A captação De áudio Dessas mesas Da Bellinger E da Yamaha É muito melhor Os pré-amplificadores São melhores Enfim Os componentes Da mesa São melhores Porque a qualidade É muito mais alta E o preço Também É mais alto Consequente É uma consequência Da qualidade Dos produtos, tá? Então É simples assim, gente A mesa Minha mesa É de baixo custo Eu quero uma coisa melhor Parto por uma coisa melhor Eu vou ter Por exemplo Se eu partir Por uma Bellinger Dessa mesa Por uma Bellinger Eu vou ter Uma qualidade alta Muito Mas muito Superior A minha mesa Aqui E se eu comprar E se eu comprar A Yamaha Eu vou ter Uma qualidade superior A da Bellinger Não muito superior Porque a Bellinger Ela se equipara Meio que se equipara A Yamaha Mas a Yamaha Tem outros recursos Recursos que São semis Já são semis Profissionais Como saída Master Balanceada A Bellinger Não tem A minha mesa Não tem Então Já são Patamares Um pouquinho Diferentes Mas A finalidade É a mesma A base É a mesma Tanto da minha Que é A Xing Ling Aqui A da Tomate Como a da Bellinger Como da Yamaha A base É a mesma Tudo que eu faço Aqui na minha Eu vou fazer Na Bellinger Só que com uma Qualidade bem Mais superior Tudo que eu fizer Na Bellinger Eu vou fazer Na Yamaha Com uma qualidade Um pouquinho Acima da Bellinger Então Tudo vai Daquilo que eu Sempre falo Tudo vai Para que você Precisa de uma mesa É Os seus recursos Se você tem É um cara Que tem recursos Para investir Para gravar seus vídeos Um bom computador Uma boa câmera De vídeo Então Se você tem Uma boa câmera De vídeo E um bom computador Você tem Que ter uma boa mesa De som também De áudio Para você ter Um áudio Compatível Com a sua Qualidade de vídeo E Consequentemente Uma qualidade Boa De áudio Também Aí você Casou Perfeitamente As coisas Então Tudo isso É Só para Deixar as dúvidas De lado De lado E outra Essas mesas Esses três modelos De mesa Tanto a minha Como a da Beniger Como a da Yamaha Prestem atenção Não dá Para gravar Multipistas Nestas mesas De som Mesas Para gravar Multipistas Precisa ser Umas mesas Mais profissionais Aquelas mesas Que tem A saída Direct out Tem várias mesas Aí no mercado Que tem Várias quantidades De saída Direct out Da mesa 4, 6, 8, 12 Tá Então Somente Com essas mesas Mais profissionais Que vocês Vão poder Gravar Multipistas Com pista Separada Tá No canal L Você pode gravar Uma voz Ou no R Um instrumento Depois mixar tudo Somente Com essas mesas Essas mesas Que eu mostrei Para vocês Aqui Para a Home Studio Elas não fazem isso Tá Elas gravam Simplesmente L e R Tudo junto Não tem Separação de pistas Tá Para ficar bem claro Aí que tem Muita gente Que pergunta Se na minha tem Se na Bellinger Se na Yamaha Não tem Essas mesas São destinadas Para coisas pequenas Para a Home Studio Para vocês Fazerem Sonorização De festas Em ambientes Pequenos Para fazer O pessoal Das igrejas Comenta Também Dá para fazer Cultos E até Palestras Com essas mesas Só que Tudo pequeno Tá Gente Nada Grande Se vocês Querem coisas Grandes Comprem Mesas Mais profissionais Combinado Feito Então Espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo Só para esclarecer E tem muita gente Com dúvida ainda Deixa Deixe aquele like No vídeo Para dar aquela força No canal Se você não for inscrito Inscreva-se Para ajudar mais Do canal Para poder ter oportunidade De trazer outras coisas Aqui mais na mão Mexendo Fazendo análise E fazendo o teste Mexendo Mas para isso Eu preciso Da colaboração De vocês Preciso De inscrições Tá Para esse canal Poder crescer E quem sabe Algum dono de loja Algum lojista Ou Dono de alguma marca Veja E queira se associar Ao canal Aqui Eu vou ficar Bem contente E vai ter bastante Material para mostrar Para vocês Tá bom Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Muito obrigado Pela visualização Estou até engasgando Aqui E até o próximo vídeo E aí